E aí galera do canal, hoje eu trago para vocês aqui um vídeozinho rápido mostrando para vocês como trocar o nome que está na descrição aqui do Brasil né, Offensive 442, como trocar esses nomes aqui, essa descrição que está aí embaixo do nome. Você vai precisar do programa Indrex, você abre o Indrex, no caso né, eu já estou com o meu aberto aqui, é só dar dois cliques nele que dá certo, você vai em File, Open, abre sua ROM, beleza. Você vai precisar de um código aqui, que eu anotei aqui, você vai e olha aqui, esse código aqui, 12,5FA, vai bater no Brasil, você vai no Indrex, CTRL G, 12,5FA. Beleza, bateu aqui em cima da palavra ofensivo, tá aqui a palavra, certo, essa mesma palavra aqui, 442, beleza. Para você passar o cursor que está aqui desse lado, para esse lado, vai apertar a tecla Tab, já está piscando aqui desse lado, beleza, aí você já pode escrever à vontade. Beleza, beleza. Aqui eu vou botar só, qualquer coisa aqui, Bebe. Beleza. Beleza. Eu vou apagando, tenho até aqui a palavra Waze, que está aqui no final do Brasil, beleza. Você lê todinho e vê onde é o final, para não bugar ROM. E apertando espaço, você vai apagando os X, certo. Aqui aparece 20, onde você aperta espaço. Ah, vou salvar. E vamos dar uma olhada como é que ficou. Vou abrir novamente e a gente vai ver a mudança que ocorreu hoje. E é isso galera, você vê aí que ficou um S errado lá embaixo, porque eu não apaguei total. E o O do Romário ficou do outro lado. Vamos ver se eu boto Romário lá embaixo do nome Bebeto, beleza. E aí você vai organizando, está aqui o S, ó. Você dá um espaço nele e apaga. Aí você vê onde é que está o nome aqui, Romário. Está bem no O, e eu vou começar naquele O, segundo O. Só um exemplo pessoal, aí você vai organizando o jeito que você quer. Vou botar o E aqui. Bebeto e Romário. Pronto. Dá um ponto. Você escreve normalmente no teclado. Vamos salvar e vamos ver. Dá um ESC. Vou carregar Rom de novo. Desse jeito pessoal, você pode trocar todos os times, certo? Pode trocar todos os times assim, então todos na ordem ainda. E aí ficou legal. Aí você bota o que você quiser na descrição. Esse nome é Offensive. Também dá para trocar, está investindo agora. Vamos lá. Eu não vou trocar ele não. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Esse aqui é o Brasil, beleza. Quando chega nesse ponto aqui já é outra seleção. Está vendo esse nome Murilo aqui? Está vendo esse nome Murilo aqui? Daqui do Offensive. 4-4-2 para baixo. Até aqui. Esses três pontos aqui. É a Colômbia. Está vendo? Próximo time. Ele vai no Enderrex, você vai descendo e aqui é subindo. Como é que o nome Murilo eu vou trocar? Está amarelo. Beleza? Vou procurar aqui o do... Deixa eu ver aqui. O nome acima é o da Argentina. Vou olhar aqui o da Argentina aqui. Eu subo aqui, ó. Brasil. Está aqui. Argentina aqui em cima, ó. Redondo. Redonda, né? No caso. Esse nome está de outra cor. É porque tem um código aqui, ó. Começa aqui no 28. Do outro lado aqui. Aperta Tab, ó. Tem 28 aqui. Esse aqui é um código para a letra ficar amarela. Você bota ele antes. E depois você tem que finalizar o código. Aqui. Certo? Eu vou mudar o nome dele aqui. Já está 28. Você bota 28 desse lado. Aperta Tab. Eu vou... Na próxima letra, né? No caso. Maradona. Beleza. Eu também deixei aqui na tabela. O que é que você tem que escrever depois. Para fechar o código aqui, ó. 28, né? Que é o FE28. Que vem antes. Maradona. Que é o nome que eu vou querer da cor. E isso aqui vai fechar a cor. FEFD. Aí você vem aqui novamente. Aperta Tab. Vai para o outro lado. Para escrever desse lado. Você vai botar FEFD. Beleza? E vamos ver como é que ficou. No caso, eu fechei. Então as outras letras vão ficar azul. Se você quiser mais letras amarelas, você deixa. E no final, você finaliza. Lembrando que vocês podem ir até o limite que tem lá. Aqueles três pontinhos que tem lá na... No... Inderrex. Mostro já. E... Bugou. Porque não era para ter o FEFD. Deixa eu ver aqui, pessoal. Dá um... Um espaço aqui que vai virar 20. E a gente vai olhar o que foi isso aí. FEF era para finalizar. E o 20. Vamos reiniciar novamente. É assim mesmo, pessoal. Você vai fazendo. E vai olhando. Porque às vezes dá uns bugs aí muito doidos. Mas a letra normal não dá isso não. É só essas letras coloridas aqui. E aí. Certo? Então no caso lá, não era para ter botado aquilo. Certo? É só o... Para finalizar. Certo? Aqui você vai só botar só o FE. FE finaliza. E 20. Pronto. Que é um espaço. Tá bem aqui. E aqui. E aqui. Você tem que botar o FE 28. Antes de começar. Escreve. Final FE 20. Finalizou a cor. Certo? E aí. Você pode dar espaço. Escrever depois. Escrever normalmente aqui no resto. E... Só vem até aqui. Chega esse ponto aqui. Você não escreva mais. Porque vai bugar. Então é só até aqui que você pode escrever. Beleza? E é isso galera. Foi só um vídeo rápido. Eu vou mostrar isso para vocês. No caso também tem... As outras letras né. No caso... Essa rosa aqui ó. Fe 20. Aí. Você vê o que é que tem antes. E o que é que tem depois. Pra você saber. E terminar no 442 aqui ó. Fe 20. Aqui. Tem esse 2C. Beleza? Não é 20 não. É 2C. Pronto. Fe 2C. Esse código aqui. É o código da letra rosa. Você escreve. Aí você escreve. Chega no final. Termina com Fe 20. Que finalizou. E aí você começa a escrever novamente. FD também aqui. Aqui vai precisar botar o FD no final. Beleza? Fe 20 e FD. Para finalizar. Aí quando você for editando aqui. Você vai prestando bastante atenção nos códigos. Para não bugar sua ROM. E quando você for escrever desse lado. Você aperta o tab. Cursou piscou. Você escreve. Desse lado. Você aperta o tab. Piscou. Você escreve. Normalmente aqui. A linha de código. Você pode ver. Que tem todas as seleções aqui. Você vai passando. Aí você vai só procurando aqui. E vai olhando aqui. Aí vê qual a seleção. E você vai mudando. Todas as descrições. E é isso galera. Espero que tenham gostado. Se você curtiu o vídeo aí. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.